Rise from your grave Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, até sendo a ordem Como estiver aí no teu recinto, no momento que você acompanha o Rise from your grave aqui Que é MS Cronos e, cara, hoje vai ser divertido, hein Primeira coisa, é... por estar falando de MSTs De retrocomputação, que... Já mostrei no vídeo passado Vou colocar no card ou no final aí, quando eu falei sobre Kings Valley, né Que foi, entre aspas, meu primeiro videogame assim, né, que tive em casa, né E naquele vídeo do Kings Valley eu mostrei uma foto minha Pequeno E até vou voltar aqui que eu perguntei Pô, MSXero, você sabe que jogo é esse? Ó, vamos voltar aqui Agora fui esperto pra não ficar fazendo edição depois Mas, cara, quem conhece MSX já tá ligado que jogo é esse Óbvio, tá aqui no título, é o Lazy Jones, né Essa telinha aqui Azul é icônica Nem precisa falar que eu peguei, assim, claro Foi foto da foto e ainda eu peguei um Photoshop pra clarear aqui, sabe E na foto original dá pra ver bem, mas A foto da foto ficou uma droga, né E... poxa, além de ser um jogo Que é... é aquilo que eu comentei, né Que às vezes o fato de ser desconhecido é relativo, né Mas sei que tem muita gente que... No meio dos consoles, até aqui na comunidade Mega Drive Que o... O pessoal não conhece Lazy Jones Pra quem teve MSX, porra, isso é um clássico, cara É... equivalente a um Mario, a um Zelda, a um Sonic Lazy Jones é... é vida pra quem teve MSX, cara E... Além disso, vai deixar... Eu achei desculpa pra falar de um tema que muito me agrada Ah... O pessoal me conhece há um tempo aí, sabe que... Violância é... é música, né Mas não vamos ficar conversando sobre isso agora Vamos direto pro game Mas... Eu tinha a minha... minha foda aqui Mas já deu pra sacar, né Lembra de comentar alguma coisa aqui Que eu esqueci Mas acho que não, né Mas já falei tudo, né Que a gente ligava o... O MSX ligava na TV Olha o tamanho do fone de ouvido, muito louco Que carrinho da minha irmã Que já passou dos 30 já Muito engraçado, né Aqui eu devo estar com 5 ou 6 aninhos Acho que até 4, pra falar a verdade, cara Acho que uns 4 anos, na verdade Mas então, é... Tirar a minha foto aqui Vamos voltar pra tela original do MSX aqui, né Opa! Então antes de entrar no jogo Uma... uma... Ele tem um... Não que tem um background muito, assim Aprofundado, né Mas ele... Eu lembro que falava Eu não lembro se era na caixinha, algo assim Aqui tem MSX, tá ligado? Que tinha umas caixinhas que eram azul Com uma bordinha amarela Mas acho que... Sei lá, cara Eu não lembro Mas o que me marcou muito Foi de ter lido Que falava assim, ah Que Lazy Jones é um menino Que ele matou aula Pra passar o dia No hotel fliperama Cara, eu ficava pensando O que é o hotel fliperama, cara? Será que é uma coisa que depois de adulto Eu vou poder ir? É... Por que que eu nunca vi isso na rua, né? É como se eu falava pra uma criança Sei lá, hoje Falar, ó Tem o hotel Fortnite, por exemplo Hotel Minecraft Eu ficava pensando Pô, o que é o hotel fliperama, cara? Mas em termos de gameplay Isso é basicamente Um... Um... Game Que, cara Que tem muito Minigame Tem muito minigame Vocês vão ver que da hora que é Então vamos lá Pra Lazy Jones Ah, e o detalhe que eu comentei Que vai... Vou conseguir entrar num tema que me interessa Que é... A música, né? Quando for o momento De repente eu vou ficar quieto, hein? E daí vamos entrar no assunto Até lá vamos falando do jogo Intercalando Hoje vai ser Excepcionalmente divertido Yeah! Lazy Jones Colocar o máximo de vida Lembrando que aqui Eu tô jogando no teclado mesmo Então é só setas E barra de espaço Mais nada, ok? Então qual que é o lance? Já começa no fervo, ó Ó o Lazy Jones Bem louco aqui E aqui é o tal Do hotel fliperama Então pra entrar nas portas É com barra de espaço E cada tela Ó a telinha azul aí Da foto lá, ó E cada tela É um minigame, cara Então basicamente É... Como eu falei É só tecla de... 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 Setinha E barra de espaço E aquele pensamento Do... Anos 80 Aliás, eu nem... Nem comentei Na tela Parecia em 1984 Cara, o ano que eu nasci Esse jogo Yeah! E a música é legal, hein? Até eu dar vontade De ficar quieto Pra curtir o som Cara, esse... Ainda não é o momento Então isso porque É um certo momento Dessa música Que eu vou entrar no assunto Mas esse joguinho aqui Eu nunca consegui Uma maneira... Ah, tá certo A gente decorar o padrão Até que vai Mas quando esse quadradinho menor Bater no C de copyright É... Você aperta o espaço Ó, que eu tô Punhetando o espaço aqui, ó Que daí ele faz o... Deu pra ver Na história A parede aí Faz... É... Dá score, né? Olha aí, ó Eu nunca vi gameplay De alguém testado Toda essa tela aí, cara Vai ser interessante Vai ser legal Deu os monstrinhos, né, cara? Da hora, né? Me lembrei de Hot Logo, cara Nossa, mãe Pra quem é do MSX Aí já chorou um pouco já, né? Que eu falo essas palavras Que era um software Que acho que era Pra ensinar, vamos dizer assim Lógica de programação Pra criança, sabe? Era uma... Uma tartaruguinha Que você dava comandos E... Você fazia desenhos Na tela, sabe? Mas, claro Tudo assim Sei lá Norte 25 Umas coisas assim Eu não tô lembrado muito bem Era muito pequeno Não sacava muito Meu pai que fazia Tentava me ensinar Mas eu era meio cabeçudo Não me ligava muito Que é um erro, né? Até que limpei bastante Aqui, ó Dá pra subir, né? Dá pra ver Dá pra subir aqui O copyright, né? Wipe out! Futuramente Eu vou virar uma... Um jogo de corrida futurista Vamos pra passar a porta Ah, e vocês estão vendo Que tem tipo... Ó Atenção na música Se lembra dessa droga aí? É, galera Vocês devem se lembrar Que em 1999 Teve uma... Aqui, ó Você tem que tipo Alinhar os dois Ó Eixo XY Precisa apertar espaço Pra... Pra pegar o... A porcaria aqui, sabe? Então voltando ao assunto Era a música... Era... É Zumbi Nation O nome do DJ E KernCraft 400 É claro que o povo Da baladeira Assim, da vida Não se ligou Da... Da música Mas todo MSXeiro Se dueu Por quê? Cara É... Tudo que eu vou falar De música aqui Eu vou colocar link Tá bom? É... Não digo que é uma música Que eu gosto Acho bom Palhona Era muito farofeira Que... Qual que é esse lado aí, ó Vamos falar do jogo Falei Vou falar de música Pra caralho hoje, cara Vou jogar Que achei Que assim Eu até já comentei uma vez É... Uma entrevista com o Celso lá Que o meu lance é música, cara Eu entrei esse meio retro Porque, porra É... É bacana, né, cara Mas eu não me considero Tão entendido assim Mas com música Eu sou... Além de gostar bastante Procurar artistas e bandas Eu sou produtor também Então o que que tem a questão Do Kern Crash, cara Enquanto a galera Tava escutando massa Ah, e eu... Até um detalhe Eu sou muito de música eletrônica Mas eles falam Porra, mestre Eu fiquei escutando Tush Tush Aqui, ó The Turk É pegar o queijinho Antes que ele caia No... 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 É... Cacete Eu sou o cara que Eu mostro o música eletrônica Pra converter Metaleiro Falo brincando Assim, sabe Agora tentar pegar o elevadorzinho Do Kstone Keeper Aqui, ó Tudo com espaço Ó, não deu cagada Do guardinha me pegar Se fala que era o guardinha Do Telfliperama Então o que que tem Essa questão Do Kern Craft 400 Do Zumbination Que eles pegaram Esse trecho Do Lazy Jones E, cara Você acha que eles pagaram Algum direito autoral Na música eletrônica Até... Na música geral Mas é mais usado Na música eletrônica Quando você... É... Porra, me tomou bem na cabeça Pega um trecho De uma música E utiliza ele É um sample Realmente, um trecho Que daí Tem toda uma discussão Que não vou entrar aqui Mas Quando você sampler De maneira muito descarada Uma música Você tem que pagar Direitos autorais Vamos dar um exemplo Pessoal que escuta The Policy Everbree to Take A música do Stalker, né Que teve um rap Nos anos 2000 Por aí Que ficou famoso Porque os caras Usaram o trecho Do Everbree to Take E não pagaram Direito autoral Mas como a música Fez sucesso Olha que trollado Já comecei na frente Do guardinha É... O Sting acabou Liberando O direito, né Mas foi Filha da putagem Dos caras Mas um exemplo Famoso dos anos 90 É aquela música Pay Me Down Série A Blizzard Memories Que sampleou O Spandau Ballet True, né Então o que que é Essa questão Do Sting Não pagaram Direito autoral Quem conhecia A Lazy Jones Se doeu De ver uma música Eletrônica Bosta Fazendo fama Com o som Do Lazy Jones Fazer o que, né E é a vida, né Cara E essa questão De direito autoral É bem... Assim, bem... A gente sabe Com jogos Com filme, né Com música Depende muito Da abordagem Do artista Sabe Vou dar um exemplo De uma banda Que eu sou fã Pra caralho Que é o The Prod É... Se você posta um remix Algo do Prod A própria banda Colocou no YouTube deles Ó, seguinte É... Vamos... É... Você coloca um parágrafo Que a gente preparou aqui Com o link Direitos autorais Dado a banda E fechou o caneco, né Aí eu tô até sem falar Do jogo Mas vocês viram Que era o Space Invaders Lá, né Olha que Wide Waffles Waffles Do... Do Tron, né E fechou Eles não derrubam Ninguém Dá strike Nada Mas tem bandas E artistas Que já se acham Estrelinha, né Cara Abba Por exemplo Eu gosto muito De Abba, cara Mas no SoundCloud Que vamos dizer Que é uma rede social Pra artista Bandas Você colocar o teu som Mesmo pra galera escutar Eu fiz um remix Do Abba Que... Vamos dizer assim Depois de um ano Que me deixa mais de cara Eu tomei o equivalente A um strike Aqui, ó Ladies Nightmare Não tem nenhum objetivo É só pra enrolar, ó Você anda com os guardinhas Fui É, eu tomei um strike Do Abba Então ficou tipo Um remix proibido, meu Na verdade Eu queria samplear Aquela música Super Trooper, né Mas vamos pro elevadorzinho Vamos pro último andar E no final Eu vi que Acabou sendo um remix Eu me diverti, cara Gosto do Super Trooper Tudo, mas A atitude dele Sai cuzão, né Ainda gosto da banda Mas eles são cuzão Contra esse sentido aí, né Porra, meu Quero subir, cara Vamos ficar de olho aqui Que tem que ir pra última tela Então Então Dos vários links Que eu vou colocar aí Além do Da Do Dos samples Do Break to Take Que eu comentei É Ah, tinha que apertar pra cima Vou colocar também O link do Do meu site Onde vocês podem escutar O Moção de Cloud E vou deixar um link também Pra vocês baixarem O meu remix Proibido Da banda Né Então se dane Eu fiz mesmo Foi uma homenagem Que eu gostava Eu gosto da linha de baixo Do Super Trooper Sabe Mas enfim, né Então vai tá lá Disponível Freak Comigo é de boa A música é minha mesmo Ah sim O remix é meu, né Então eu entendo O posicionamento do Abba Mas que eles foram cuzão Não foram E Cara, eu tô esquecendo De falar do jogo, né Desculpa aí Mas tá doendo pra sacar, né Vamos lá Jogo, Thiago Você não tá falando de música Aqui ativou aqui Um Hero Cover, né Vamos com calma E vocês viram tudo aí A pegada, né Que eu falo Eu não vou ficar lendo Slide de PowerPoint, né É Score E Tempo Ah, bosta Acabou Ele tem um time Do helicóptero Funcionandozinho Do jetpack Do personagem Vamos lá É aqui também Um Space Invaders Cover Paralaxe muito louco Aqui nada discreto, né E O avalado O jogo Me enche um shake Como isso Mas falando de 1999 Quando saiu Esse assassinato Do Lazy Jones Aí Sem direitos autorais Que foi Foi o que pesou mais, cara Que se pagasse Enfim A gente até dói De ver uma música estragada Mas que pague o autor Pelo menos, né Filha da puta Mas é Cara Eu não minto Que fui dar uma pesquisada Do que tava rolando Em 1999 É Tirando o lado Da música pop Que nem Cabe comentar aqui Comentando na cena Da música eletrônica Tá Puta merda Aí É Tava tocando Britney Spears Vida Louca Do Rick Martin Então cai fora, né Vamos falar de música eletrônica As farofas Tinha alguma, né Cara Tem uma O único que eu vou deixar O link aqui Aqui é o Space Invaders Também da vida Que aqui era Battle of Alone Da Alice DJ Eu vou deixar Um meme que fizeram Com o ratinho Brincando com uma Garrafinha d'água Assim Com essa música Quando vocês escutarem Vão reconhecer Deite a de Agostino Que puta Que lixo Que era, cara Eiffel 65 Galera que custa Da Blue Cara Sinto muito Cara Que música enjoada Da porra Que era, cara Mas nesse mesmo ano Cara Tem duas histórias Eu vou contar com vocês E você Que é do Rock and Roll Aí, cara Fala Pô Vamos dar um mijão agora Cara É muito da hora, né Mijo da hora É Você que é do metal, cara Que fala Pô, pra mim tem que ter Guitarra, riff Não sei o que O cara só toca com USB E você acha que é músico Cara David Guetta é um desses Mas Assim como tem muito Rock e metal bosta E não me faça provocar Falando bandas brasileiras Que se acham Rockeiras Só pra galera Escutar assim E se chama rock, né O mesmo acontece Com a música eletrônica, né Tem muita Ah, é aqui, ó Vocês sacaram, né Eu peguei dois balãozinhos Pra subir Pegar a moezinha aqui Da ponto Vai surgir do assunto De novo, hein E um balãozinho Pra descer Se tomar flechada E cair, morre, tá Daí sai do Minigame Então com a música eletrônica É a mesma pegada, cara Assim como tem lixo Pra cacete, cara Infelizmente é o que mais tem Porque é o que a galera gosta De ficar com um copinho de whisky Na mão Se cozinhando em rave Tem muito artista excepcional Já cometei um The Prod, né E eu lembro que 99, cara Ah, até consegui uns pontinhos Que não dá pra conseguir Muito score, não 99 Red Balloons Ó, e dá Dá loop, daí E a pegada arcade, né, cara É fazer ponto, né Mas vamos voltar pro Wipeout Eu lembro que 99, cara Foi no meu aniversário, cara Que daí eu juntei Uma graninha, assim E a gente encontrava Loja de CD, né, cara Que tinha um prazer Que eu tinha Sempre tive, né, cara Mas agora é complicado É comprar CD E em Cebo Garimpar, né CD de música eletrônica O que que acontece Em Cebo Nossa, eu tô só na apelação aqui Eu tô apertando E, enfim Eu fazia como criança Que tá sendo feito agora Os caras não sabem avaliar A CD de música eletrônica, né Então, cara Já peguei cada raridade A preço de banana Porque os caras não sabiam Do que isso tratava Nossa, mãe Mas, enfim É, eu lembro que foi Numa das últimas lojas de CD Que existia Nonde Onde eu morava, né E Eu lembro que achei o A gente encontravou Na sessão de importados Ou em sessão de rock Pra ver que os caras Nem sabiam Nem, às vezes, categorizar, né Tal que o último CD do Não, o último Não Antes, penúltimo CD do Prod, né O... Não, calma aí Foi Invaders must die The day of my enemy Ah, é, não Penúltimo CD do Prod mesmo Eu encontrei Na livraria cultura Tava na sessão de metal De heavy metal Prod Tudo a ver, né, cara E... Vamos lá The Hills are alive Vamos lá Mais um jogo de navinha Aliás, até esqueci de comentar, né Agradecer o pessoal Da página do MSX Oficial No Facebook Que uma galera me acompanhou Ao Popolon também Que é o administrador lá Que liberou Fazer o post do Rise Do... Do... Do Kings Valley, né Então, aqui Alexandre Chaves José Lúcio Rodrigo Peplau Anotei o nome de vocês aí, galera Valeu aí Pelo feedback Que deram lá no... Na página Mas voltando à história do CD Na parte de portados Encontrei... Era... Dois CDs, cara E... Lembrando que Apesar de ter internet Não era tão... Informação ainda Meio complicada Aquelas coisas de Shum Geocities E tal Era meio complicado Achar informação Decente Tinha a garimpar muito, né Então, eu fui Seco pra comprar Um CD novo Que tinha sido do Prod Que era o Deer Chamber Sessions Colume 1 Na verdade Não é um disco do Prod Ele vai no nome da banda Só que ele é um disco Que o Leon Howlett O líder da banda Aquele que é o Prod em si, né Vamos lá Outland Vamos lá Mais uma vinha Ele fez um... Ele participou de uma... Acho que era na Rage 1 No Reino Unido Ele fez um... Fez um set Um mix Com músicas que influenciaram ele Então rolou O cara Hip Hop das antigas Punk Rock Rock mesmo Eletrônica Rave Bem em revisão Bem cozido E ficou um set Tão massa Que ele falou Ó, vamos lançar, né Foi meio oportunista Não vou mentir Lançando o cincel do Prod Mas foi legal pra ver As influências Que a banda tem, né Mas enfim Eu fui com a mente De comprar o FCD E encontrei um cara Que até então Nunca tinha ouvido falar Puta, ó Vai dar zica Cadê o zica Aqui? Podia ter feito Que nem um Sub-Zero Do Mortal Do filme O original do Mortal Pulando a parede Assim E achei um artista Chamada Wafos 2 É Junk XL E eu falei Cara, Junk XL Cara, vamos escutar Que fazia parte do prazer De que a sua CD Assim Você testar eles Né, cara Lá eu vou pegar O cincelinho do Junk Eu falei Cara, que loucura é essa Cara O Junk O nome dele O original dele É Tom Holland Vocês estão escutando Muito ele Que atualmente Ele tá trabalhando Muito na área De 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 Trelha sonora Pra cinema, né Então ele fez A trilha sonora Do Mad Max Ah, que bosta Cara, mas vamos de novo Vamos continuar o papo Fez a trilha sonora Do Mad Max Fez a trilha sonora Do King Kong Fez a trilha sonora Cara, acho Do Do Mortal Kombat Também Ah, o Os filmes do Do Snyder, né Liga da Justiça Bastante Super Homem Ele tá Tá envolvidão Nessa área Tipo Assim é legal Que ele tipo Tá tirando o linhapão Dele bem, né Mas Eu gostava dele Na cena Eletrônica Que o cara é muito bom Que Ele fazia Músicas de vários gêneros Com arranjo eletrônico Quer saber uma música dele Que você conhece? Sabe aquele remix Que rolou do Elvis Little Less Conversation Que foi ele que fez, cara Só que não vendeu como junk Porque assim Durante anos Nunca teve um remix oficial do Elvis Era proibido fazer Tipo, não era liberado Dos direitos Então o primeiro Nossa, que trollagem, cara O primeiro remix oficial do Elvis Que rolou Foi o junk que fez O Little Less Conversation Claro Isso aí Tô falando anos depois Dessa época, né Nem escutei, cara Era o álbum Big Sound of the Drags De Dragster, né O nome já é meio Pra brincar assim, né Ó, Scout Aqui, vamos lá Eu não falei agora Mas vamos lá É a mesma ideia Daquele hero lá, sabe Tem que pegar os bagulhinhos aqui Cuidar que uma hora Acaba o E puxa, ó Tá vendo, ó Você vai pro molho assim, né Ó Ferrou E o cara Que loucura é essa? Pra vocês terem uma ideia Tem uma música A faixa 7 Legion Ele é Cara, escutei demais Tem vários CDs Que eu sou esse tipo Viciado Que lembro, ó Kerncraft Na mesma No mesmo jogo Vocês repararam, ó Isso aí Depois vocês escutam Kerncraft Que eu vou postar É O Legion, por exemplo Lembra muito Rage Against the Machine Só que Esse som que ele fez É Cara Puta, ele fugiu O nome do vocalista Cara Rude Boy Rude Boy Ele era da banda Urban Dance Squad Que Urban Dance Squad Fazia o som que inspirou Rage Against the Machine Sabiam dessa daí? Vou colocar aí também Urban Dance Squad Acho que vou colocar o Puta, é É É Paranoide? Não Puta, eu não vou lembrar O nome da música Eu fugi agora Por vergonha Deve ter tomado nota Mas vocês vão ver Urban Dance Squad E cara Fantástico Assim, eu comprei Que eu só tinha grana Pronto Que, pô Eu falei Era importado, né Cara O real Era valorizado Mas não ganhava Tanto assim Na época, né Já trabalhava Tudo E Cara Só Eu vou colocar Algumas músicas aí No link Na descrição Tá bom Vou sair do rock aí Cara Desse meu Voto aí De confiança Que Vou abrir tua cabeça Hein Legion Sinastasia Zero to Nine Active Rage Cara Só música Animal, cara E... Daí eu cheguei A comprar Outros CDs Dele, cara Que eu era Eu era um cara Que... Ixi Nossa Quase morri, cara Eu via Em catálogo Impressa matricial CD pra comprar E... Eu lembro que Daí uma vez Eu comprei Eu mandei Encomendar Uma época O... Severed Teenage Kick Dele Na época Foi uma graninha Cara Mas, cara Ainda não tinha Começado a questão Do Napster MP3, né Então não tinha O que fazer, né Não tinha o YouTube Pra escutar É como a gente Queria música, né E... Tempos depois Eu comprei O The Chamber Session Que foi muito louco Cara Que assim Foi interessante Que... Eu tive uma época Aí eu já tava Sendo do meu Che... Do meu lado Cheat E tem uma época Que é... Quando a gente Gosta de música Assim É meio aborrecente Meio ignorante, né Cara Eu só Fala Só eletrônica Presta É Rock é uma bosta Olha as merdas Que eu falava, cara E... Eu já tava Com a mente mais aberta Assim Daí o The Chamber Session Foi muito legal Pra escutar Coisa diferente, né Que nem falei As influências do Prod, né Que rolava, né É um bom disco Eu vou deixar Tem um The Chamber Sessions É... Completo No... No... No YouTube E... Há muito tempo Eu só ainda espera O 2, né Ia ser bacana Escutar o 2 Aliás Contar uma história legal, cara Falar de Prod É na época Que o Prod Tá famoso Com The Fat of the Land, né Com Smack My Bitch O Brief Tudo, né Fire Startup A Madonna Foi atrás do Liam Pra ver se ele Ele produziu uma... 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 Produziu um disco Pra ela O que que o cara Falou? Não... Assim, é registrado Isso, cara Ele falou Não, eu não quero Me envolver com lixo pop Falar isso Na cara da Madonna O cara é... É pica E ele é... Ele tem moral Pra isso, cara Só que daí a Madonna Falou Então, beleza Mas você pode Tocar numa festa Pra mim Cara, tem no... Cara, vou ver esse encontro Porque esse tempo Fui procurar pra um amigo meu Não achei Tinha um registro Dessa festa Cara, pensa Aquela danceteria Padrão Aquela galera Besta de balada Assim, né Enfim Eu vou respeitar Cada um Curte o que quer, né Cara Mas, porra É que vocês sabem O chavão que eu tô falando, né Tipo de Fire Festival Assim Aquela galera lá Mó fervo, cara E o Leon só tocando Hip Hop, cara Tipo assim É... Public Enemy É... Qual que é, cara? Esqueci o quê? Cacete, cara Me esqueci o nome, cara Esqueci mesmo É... Não vou lembrar Não vou Vai falhar a memória O pessoal parado E ando com o cara de bunda Pro palco E ele só arrepiando Com o Hip Hop antigo, cara O cara é... Figura, cara Muito foda Mas que... Não tem pulo Em que momento Será que eu vou conseguir E acho que tem que ficar Bem colado certinho Com a... Ah, droga Com a Ema aí pra subir Aliás, lembrando também Que na época Tinha aquela banda Chamba-wamba, né Canta aquela música Tup-tup, né Falou que o Prod Era lixo comercial Quem que tá Nativo até hoje, hein É... Cambado Vamos lá Ui, o Hip Hop Tá saindo pra cacete, hein E... Poxa, qual outra música Tinha no... Alguma coisa comercial também Cara, acho que Venga Boys Aquela música Bum, bum, né Jocelyn Maroon Alguma coisa assim, né Já não me agradava mais Cara, assim Eu já... Que nem eu falei Eu já tava ficando Menos chato Mais tolerante Mas... Sabe aquela coisa Que o pessoal fala Por exemplo Você tá numa festa De... Ou sei lá Vendo um filme E fala Ah, cara Desliga o cérebro e vai Cara, não Cara, não Uma coisa assim É você querer julgar os outros Apesar que eu fiz isso Um pouquinho, né Mas assim Não seja cuzão, cara Deixa a pessoa se divertir Com as coisas dela, né Se ela gosta Paciência Mas se a pessoa Vem pra mim Esse cidadão Vamos supor Falar Ó Desliga o cérebro Cara Quer dizer que eu vou ter que Me fingir de burro Esquecer minhas referências Os meus gostos Só pra agradar Alguém E tolerar uma coisa ruim Aí não, hein Aliás, já tô tolerando Pra não ser chato Agora vem me encher o saco Cara Aí Se prepara Que eu venho com 15 pedras na mão Aí o papo engrossa É Eu evito algum confronto Que se me confrontar Na parte musical O papo vai longe, hein E eu não quero ser chato Pela que eu sou um cara chato Me divirto com isso Mas falando em clássico Assim, até o pessoal Que curta aí Dance em 90, né Em 99 Aí eu vou mentir Foi de pesquisa, cara Que eu peguei aqui Que Opa Pera aí Que eu fui baixar aqui Que eu tinha tomado uma nota Dessa 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 informação É Bizarro Inc Play With Knifes Que é um clássico dos anos 90, cara Música alucinante Ela foi relançada em 99 Uma 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 edição Radio Ditch Eles falam Vai ter link na descrição Tudo que eu tô falando Vai ter link na descrição Se você é um cara do rock Talvez eu não te indique Escutar o Bizarro Inc Porque ele é muito Muito Bem house Bem 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 na pegada Assim Pra quem tá na área Da música eletrônica Então Não é o que eu apresentaria Pra um roqueiro Assim Em primeira mão, né Mas é uma música excepcional, cara E o Radio Ditch Era bacana Aliás, falando com a galera do rock É... Porra, outro disco que eu tenho aqui Cara É de 99 Eu até me explotei na pesquisa Cara, vamos de novo Eu quero conversar de música, cara Cheia meia desculpa Pra falar Aliás, eu tenho Ó, 1984 David Whitaker Ele que não recebeu Devia ter recebeu Os copyrights Do Zumbi Nation É... Eu sempre quis fazer Alguma coisa relacionada Com música, cara Mas a gente sabe Como que é a questão De... De... O que que é tomar strike, cara Não é brincadeira, viu Mas falando com a galera do rock Mob Sei que a galera do rock Aí, o tipo Com a cabeça mais aberta Com S-Mob Cara O álbum play do mob É de 99, cara Só isso Então acho que eu vou dar Barra pra Cairnecraft Cagando no Lazy Jones Com mob rolando, cara Né Junkie XL Nem a pau, cara Foi ano de... Vou deixar link Tudo aí do play, hein Alguns vem na cabeça que é... Eu só anotei o nome do álbum, cara Vamos ver Natural Blues What Does My Heart Até What Does My Heart É um eco que entrou Numa propaganda da... Acho que é uma coisa de... Ah, com criança Uma coisa assim na Globo Esqueci Porcelain É... A Natural Blues Já falei, né Cara, fiquei precisando Tão da música Que não me consertei Pra jogar aqui Body Rock Nossa, Body Rock É legal, cara Mas o lance do Body Rock Que eu não entendo Cara, que assim Tem duas versões do clipe Tem uma versão chamada Sunglasses Version É... Uma versão De estúdio Não, não, não Calma aí É Sunglasses Version Uma outra versão Que é tipo Como se fosse o... O mob Fazendo teste com o cara Dançando a música Assim e tal, né E eu tenho o DVD Do... Do... Very Best of Mob E tenho também do... Do... Que tem todos os clipes dele, né E bizarramente Não tem... Não tem a Sunglasses Version Falei, ué Sunglasses Version É tão... Assim... É meio... Cafonazona Mas é divertida, cara Eu acho mais legal Que aquele cara dançando Tipo, não pegou muito Aquele cara dançando Que nem... Louco lá, sabe Enfim, né Então... Play Pra outro álbum também Eu fui comprar depois em Sebo Nesse lance de Sebo Que eu comentei Que é o Orbital Caramba Vou tentar dar um pulo na parede aqui Senão eu vou pro molho Ah, isso aí É... Orbital Middle of Nowhere Cara, eu comprei por 10 reais no Sebo, cara Esse disco aí, cara De 99 também Uma das minhas músicas favoritas do Orbital Que é o... I don't know you people Além de... Oh, cara Será que pegou essa moto Muito louco Passou aí na rua, hein É... I don't know you people, né Tem... The Box Satan Também É... How Seo Alone Eu vou deixar tudo aí Tudo aí Tudo link Tudo link Aí pra galera do rock Eu indico também, hein Chemical Brothers Também A Hey Boy Hey Girl A... O álbum Surrender De 99 Álbum foda, cara Chemical Brothers Assim, cara Eu gosto bastante Mas acho que De um tempo Deve um tempo Pra mim Surrender É... Depois salva a música Star Guitar Que é muito legal Até é feito com... Com o guitarrista do... Ó, cara Como que sombra essa escada, hein Do New Order, né É... Depois ficou muito clubzão, cara Tipo, club dessa galera aí Tipo, que não tem... Só que é tunche Pra tomar whisky E tomar balinha, né Então é uns caras que Depois de um tempo eu... Ah, tá porra Vamos pra cima Será que eu morro? Quase E deu... Não gostei muito Dos sons deles Só que é... É assim Esse mês, cara Eles lançaram um single novo Pô, vai pau de novo, cara É... Vou deixar o link também The Darkness That You Fear Cara, agradou bastante, hein Gostei muito É bem... É um clubzão honesto Assim, cara Nessa pegada que a gente tá Atualmente de pandemia, assim Mas é bacana A direção de arte do clipe É fantástica, cara Muito, muito bom mesmo The Albu Surrender, né Hey Boy, Hey Girl Music Response Let Forever Be, né Music Response Eu nunca me esqueço Que eu tinha em VHS, cara Que assim Eu não mandei Que eu tenho aqui Pra converter Pra DVD Não sei se Esse VHS tá Tá mofado Mas sei que Onde eu mando converter O cara faz a limpeza Tudo certinho Assim, se não Foder a qualidade Que no programa Amp da MTV Passou O show deles No Brasil na época, sabe Eu tinha gravado Que o Amp Tá com aquele filtro De É... Bordas em neon, né Durante o show Eu querendo ver O equipamento dos caras E tendo que aguentar O filtro Mas beleza, né Eles descascando Na Music Response Muito bom, cara Muito bom Falando... Cara, acho que Eu nunca falei tanto, né O Alex, né O Alex Abraça aí, Elder São os dois parça aí Também da comunidade Mega Drive Na área musical, cara Esse cara que sai assunto, hein Alguma coisa que eu me lembrei também, cara Acho que foi Acho que foi no Natal Cara, foi Natal de 99 Ou Acho que começo de 2000, cara Que daí Cara, é no The Wall que toca o trecho E eu não sabia que ia só nesse trecho Isso aí, né É no The Wall que rola o trecho Estão corrigindo É o sample do Lazy Jones No Game The Wall No Game The Wall Né É... O cara que tá falando? Ah, é... Ah, tá, tá, tá Às vezes É questão também que lojas Também não sabia Às vezes recebia Lotes de gravadoras E botar pra venda E botar pra vender alguns CDs A Laser Jones Ah, preço de banana, sim Eu lembro que tinha um Carrefour, cara Eu lembro que na época eu paguei 40 reais em dois CDs, cara De 99 que era o lançamento, hein Vamos lá Aí, galera aí do Rock também, hein Porra, aí é pra vocês escutarem Vai lá na descrição Vamos deixar tudo separado, hein É... Left Field E Apollo 440 Então eu comprei o CD O CD Rhythm and Steel Do Left Field Que é interessante que Na TV Cultura, cara Tinha um... Passava um Free Jazz Festival, né E eu tenho gravado nesse mesmo VHS, cara O show do Left Field E, cara Pra quem conhece a banda Porra Africa Shocks Pronto Matei o assunto Tchau Acabou Precisa falar mais É o álbum que tem o Africa Shocks Só isso Mas tem músicas excepcionais, cara Pet Planet É... Shant of the Poor Man, né O Cântico do Homem Pobre Cara Que música animal, cara Dust também Durante muito tempo era... Cara, eu tô morrendo rápido aqui no The Turk, hein A Dust era tipo... Eu colocava no som pra despertar, cara Double Flash Sword Músicas muito boas, cara Eles são um pouco mais eletrônicas assim Cara, mas é o fino do fino, cara Do tecno, cara Não vou entrar, tipo, todas as subdivisões sobre gêneros, história, blá 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 Da música eletrônica aqui, porra Eu queria ter... Nem falei, se eu tivesse fazer um... No YouTube, um podcast, algo assim Que não desse treta com... Com... Copyright Cara, faria com prazer, cara Com prazer mesmo Chamaria o Elder, o Alex também Que eles iam agregar bastante no assunto E o Apollo Fire Forte, cara Ele é famoso Que ele fez a... Releitura Do tema das panteras e do... Perdidos no espaço, sabe? Dos filmes Vamos pro elevador Não Puta, vai dar bossa aqui, hein? Nossa, sacanagem E... O Apollo que eu comprei foi o Getting High Your Own Supply Galera do rock, vai lá ver Que isso daí, assim... Até eles se perguntam Assim, nós éramos uma banda de rock ou o quê? Por quê? Os caras faziam um tecno Com uma configuração, vamos dizer Um setup de banda de rock Tipo... Cara no baixo Cara na guitarra Cara na batera E, claro Alguém no sample também Pra fazer os efeitos, né? E os caras descascavam, hein? Puta, animal, hein? Vou deixar aí link de tudo, hein? Stop the Rock Heart Go Boom E o Future Cara, eu amo a E o Future, cara Muito bom, E o Future Vou jogar mais essa daí Acho que falei pra cacete já, né, cara? Porra Aliás, até comento É que, assim, que eu... Claro, eu gosto muito de retro game De Mega Drive Eu... E por ter... Essa questão até Que foi que deu origem a Rise, né, cara? Que eu... Que era uma locadora de um japa Que daí ele só pegava Um jogo que era considerado obscuros na época, né? Que eu peguei um... Na época eu peguei um... Um certo destaque Na comunidade de Mega Drive No Orkut Porque eu conheci o nome De alguns jogos bem obscuros Por causa disso E daí virei dono de lá Tudo e... Acho que a galera mais das antigas Sabe... Com o que foi, né? Que a comunidade de Mega Drive Agora é uma entidade, né, cara? Cada vez uma geração assume Atualmente estamos na... Na gestão do demônio, né, cara? E... Mas é um assunto assim, cara Apesar dos encontros, tudo Que eu sinto muita falta É que eu sempre fui muito entusiasta, cara Que eu faço, tipo... Se eu seja um hobby, cara Tenta fazer um pouquinho bem feito Não tem necessidade É... Você se divirta, né? Mas era bacana, cara Então eu precisava falar Quem que foi que trouxe a banda Smash Bros Para o encontro Lá na casa do Celso Lá? Tem um contato Até eu vou... Aí eu vou colocar o link Todo... O Smash Bros Ninguém tem mais a banda agora O... O Caio? Ei Caio Beleza, cara? Se você estiver vendo A gente passar o link aí Ele tá com outros projetos? Me passa o link depois, cara Vou botar pra galera aqui E o Hit Trigger também Um... Produtor brasileiro Louco No bom sentido Vocês tem ideia O cara faz som Usando o Teremin E controlando com o joystick De Playstation Pra fazer as performances E daí que a gente entra Naquela coisa da máfia Das supostas... É... Carreiras internacionais De artistas brasileiros Que são... Porra nenhuma Nunca tiveram carreira Sendo que tem artistas Independentes Como o Hit Trigger E o cara volta e meia Tá lá na Europa Fazendo show, cara E o cara tem público lá, hein? E se você conheceu o Hit Trigger Espero que tenha conhecido comigo Que o cara é bom, hein? Vou colocar aqui... Vou colocar aqui Exatamente, cara O... O DVD dele O show dele Que é 10 anos Tocando só para os amigos Vai ver que dólar Ah, nessa época Eu não usava controlador Eu não usava joystick Pra controlar Mas... Olha aí, galera Da comunidade Mega Drive, hein? Ele é um cara Que se a gente fazer Um encontro presencial grande Só trocar uma ideia com ele Ô, porra Não tá querendo abrir? Eu já fui aqui embaixo? Ele se dispõe a tocar, hein, galera Pra gente, hein? Hit Trigger A gente fina pra caramba Dá um abração pra ele, hein, Hit Trigger Abraça, hein, cara Raul Toca, Raul Não sei se é pra entregar Tu ainda está secreta, cara Mas tá aí Toca, Raul Vem, gente Musicalmente foi até Um jogo muito bom Que, ó, cara Jogue, hein Lazy Jones A dispensinha, né? É divertido, hein, galera? Como eu falei Se você não quiser emular Que não é difícil Tem aquele site O File Hunter Que daí você pode jogar Pro navegador Curta a música Cheguem lá no The Wall Vejam a cagada Que o O Zumbi Nation fez, né? Cara, não é pra ficar me matando Não é que eu quero acabar aqui E eu quero ficar me matando Ai, cara Queria falar mais de música Mas o assunto já estendeu demais Tem muita coisa que eu ia comentar, cara Muita coisa mesmo Mas vocês aí, ó Gostam de música eletrônica ou não? Você que era um Handbagger aí Batia a cabeça muito louca Com um certo preconceito Com eletrônica Vai na minha, hein? Escuta minhas dicas aí Tudo na descrição do vídeo, hein? Eu vou tentar colocar na ordem Que eu tô falando Não vou ficar marcando o tempo Que eu comentei Mas se quiser eu faço assim Digo aí Que eu coloco com prazer, cara Tranquilo Escuta, hein? Muita música boa, hein? 1999, hein? E não deixem de visitar o meu site também Tychrome Dot com Porra, tá faltando uma porta, cara Acho que a porta aqui embaixo Eu não abri com atenção, hein? Além de visitar o meu site Peguem Cara, mas agora eu também Matei no... No... Na tentativa de escuro suave Pra fugir do... Do guardinha aqui, hein? Vamos lá Pegar o meu remix proibido De grátis De grátis Acho que a última porta É, eu tentei aqui Eu acho que eu dei mancada nela aqui Isso aí Tá, alinhar o X e Y Tentar pegar aqui, hein? E meu projeto Tá de volta ativo, hein, galera? Ficou vários anos parado aí O Tychrome Só que eu ficava me cobrando demais Quando a gente se cobra demais Você não faz bosta nenhuma Você se cobra muito, né? Eu nunca vou ser perfeito, cara Né? Mas, poxa Dei se empacar Tua criatividade Por cobrança É... É palha, né? Aí, loop, galera Então vamos sair do jogo Já sacaram? Espero que tenham gostado Do Lazy Jones Vou parar aqui Parando Vamos tentar voltar pra tela do MSX Se eu consigo aqui, ó Pera aí Resetar o disco E resetar Vamos parar na tela bonita Que faz muito o nego chorar É... Não? Ah! Pensei que congelava a tela Não congela, não Vamos lá, de novo Será que eu vou entrar no... Deus tirar aqui Que tem o Kings Valley É... Aqui também Depois vai entrar o Kings Valley No lugar, né? Mas, enfim É... Agradeço a atenção de vocês Vai, eu quero a tela em Basic Ah, entrou no Lazy Jones Danado É... Então, galera Deixar um abraço pra vocês aí Galera da página do MSX Brasil Abração pra vocês Reforçando Vejam aí as músicas que eu vou deixar Que... A desculpa é perfeita Poderia colocar mais coisas Não vou colocar Tem muito assunto aí Pra discutir ainda É... É isso, galera Sem mais Cara, tô até com a garganta seca Tem que parar pra tomar um cafezão Uma água aqui, hein? Então, abração pra todo mundo, hein? Espero ter curtido Essa dica aí do MSX E ô, galera Do... Do... MSXer aí É... Próxima retrocomputação Vou fugir um pouco Do nosso computador Querido aí, hein? Mas não deixe de... De curtir aí Compartilhar aí O Rise for the Greys, hein? Então, abração pra todo mundo aí E até! E aí Oismatic